Oi, meu nome é Gabriel X de Souza, eu tenho 19 anos, eu estudei Eletrônica na Liberato de 2012 a 2015 e agora estou fazendo estágio. Eu vim parar no Liberato a partir dos meus amigos da escola, ensino fundamental, que falaram que iam fazer a prova para entrar. E eu não conhecia a Liberato até então, mas daí eu achei legal fazer o ensino técnico e decidi fazer a prova. Aconteceu que eu passei. Esses anos que eu estudei em Liberato foram muito legais. O primeiro foi mais tranquilo, porque a gente não tem tantas matérias técnicas e já começa então fazendo os projetos. No segundo ano também continuamos os projetos, mas ainda nada de feiras. Já conhecia mais os amigos do curso e já estava mais integrado na escola. No terceiro ano já tenho o TC na Eletrônica, então começo a fazer o projeto mais sério, pensando mais até nas feiras. Foi no quarto ano que fiz o meu projeto e fui para a feira. Já era um clima bem diferente dos outros anos na escola, porque já conhece os amigos, tudo. Já está preparado para se formar depois, no próximo ano, ir para o estágio e tudo mais. Então foi um período bem legal, porque as pessoas que tu conhece aqui dentro, tu quer continuar depois, não quer esquecer delas. É continuar vendo eles depois, quando estiver no estágio, enfim. Eu acho que tem relação com a Mostra Tech, que seria o dia da premiação da Mostra Tech. Foi um dia mais marcante. Eram meus sonhos sempre participar da Mostra Tech. Ali eu participei, já tinha passado pela Face City, fui para a Mostra Tech e estava naquele momento da premiação da Mostra Tech. É sempre que tu, talvez, espera um prêmio e tal. Mas para o final, assim, quando o prêmio da ida para Estocolmo, lá no prêmio Nobel de Física e tudo. E aí, tipo, chamaram meu nome. Então foi algo que eu sempre, tipo, me marcou e que eu lembro até agora. Tu não acredita direito, assim, sabe? Te chamam e aí tu tem que ir lá para o palco. E daí tá todo mundo falando para tu e-mail rápido, porque tem que ir. Eu encontrei o Emil, que foi o cara que selecionou, então, os projetos. Eu tinha apresentado para ele na feira, então, tipo, no momento nem imaginava que era ele e tal. E foi bem legal isso. Tipo, nem consigo imaginar. Eu penso, mais ou menos, mas acho que lá vai ser bem diferente, sim. Vai ser, talvez, bem melhor do que eu imaginei. Primeiros três anos, tipo, eu sempre quis ir para a Mostra Tech. Até que, nos primeiros três anos, eu só participei sendo tradutora, o que já foi uma experiência muito boa. Tu conhece pessoas de todo mundo, fica traduzindo, e daí faz amigos, assim. E mesmo depois da Mostra Tech, tu continua conversando. O quarto ano foi meio decisivo, assim. Tipo, eu vou ter uma ideia boa esse ano ou eu vou. Aconteceu o que eu tive e daí, tipo, deu bem certo. Mas era um negócio deles no primeiro ano, tipo, eu pensando todo ano o que eu posso fazer de projeto esse ano. Que seria uma ideia que poderia ir para a feira e tudo. Teve muito, assim, de fazer projeto em grupo. Então, tipo, não dava muito certo. Aí, quando eu fiz o projeto sozinho, foi dando certo. Foi ali realizando um sonho mesmo. Todos esses três anos querendo participar e nunca dando certo. Então, também, na premiação foi algo incrível. No final, então, quando chamam o teu nome, é aquela sensação de não saber o que fazer. Tanta informação para ser processada. E aí, tu só vai e tem que ir no palco e tirar foto e depois assinar e voltar. É uma sensação muito boa mesmo. E tudo aquilo que tu fez por mês ali no projeto está sendo reconhecido. Então, isso é bem importante. Tchau, gente. Obrigado.